Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Deus, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da Tua benignidade no meio do Teu tempo. Segundo é o Teu nome, ó Deus, assim é o Teu louvor. Até os fins da terra, a Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, o monte de Sião. Alegre-se, as filhas de Judá, por causa dos Teus juízos. Deus, rodeai-se-ão e cercaia, contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Que assim seja, graças a Deus. Alegre-se, as filhas de Judá, por causa dos Teus juízos.